A segunda ação, o Portal Solidário, que é não deixar também que as informações ou que as pessoas tenham grande facilidade de justificar a não participação ou não encaminhamento dos seus beneficiários a um programa por falta de conhecimento ou até mesmo para dizer que não ficou sabendo ou não tinha como ter essa informação. O Portal Solidário vem para explicar e para ser realmente, fazer o papel de portal explicando como é possível uma entidade assistencial, um movimento social, promover uma grande qualificação na sua gestão, no seu voluntariado, como que ele pode angariar voluntários, como que ele pode captar recursos, como que ele pode otimizar uma campanha e que, de repente, ele tenha uma ideia. Essa é a proposta do Portal Solidário, que também está sendo implementada pelo Mãe. Bom, pelo tempo, nós deixamos aqui, então, o nosso contato. Para quem quiser se interessar, ver fotos, números, entrar em contato conosco, www.provoar.org.br, que atualmente coordenou o grupo. Nós só temos que agradecer a oportunidade e, principalmente, o grupo que está representado aqui por confiar essa responsabilidade de apresentar para vocês o nosso trabalho. Muito obrigada. 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 Obrigada.